Aline, vamos falar de homenagem agora? Bora sim. Mudando de assunto, porque a cantora Solange Almeida recebeu nessa segunda-feira o título de cidadã sergipana. Se acompanha nas imagens, a solenidade, Aline, reuniu familiares, amigos e fãs na Assembleia Legislativa. Solange Almeida nasceu na cidade de Alagoinhas, na Bahia, e chegou a morar aqui em Sergipe, na cidade de Itabaiana. Que legal, né? Por mais de uma década, fez parte da banda Aviões do Forró e há seis anos segue carreira solo. Parabéns, né, Aline, a ela, nossa agora conterrânea oficialmente. Conterrânea oficialmente, ela que morou em Itabaianinha, cantou em várias bandas, né, banda baile aqui em Aracaju, aqui em nosso estado, e merece aí sim esse reconhecimento. E agora? Vamos a uma última informação, uma chamada...